As novidades do Cruzeiro nesta quinta-feira, dia de jogo. O Cruzeiro enfrenta a União Lacaleira, com uma novidade na lista de relacionados. Tanto em ausências quanto em retornos, jogadores que estão se recuperando ainda não foram convocados pelo técnico Fernando Seabra. Mais detalhes sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro também estão disponíveis aqui no canal. Vamos lá, antes de tudo, peço aquele importante like, é só clicar no joinha se você gostar do vídeo. Se ainda não é inscrito, faça a inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Neste dia de jogo, temos diretamente do Independência a partida entre Cruzeiro e União Lacaleira, com início às 19h. O Cruzeiro divulgou a lista dos relacionados, com a ausência de José Cifuentes por opção técnica, mantendo José Fer e João Pedro aparecendo na vaga de Cifuentes. Os relacionados são os goleiros Anderson e Léo Aragão, os laterais Palácios, Caí, Marlon e William, os zagueiros Lucas Vidal e João Marcelo, os volantes José Fer, Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro, os meias Matheus Pereira e Vitinho, e os atacantes Álvaro Barreal, Arthur Gomes, Gabriel Véron, João Pedro, Papagaio, Rafa Silva e Robert. O compromisso do Cruzeiro é repetir a equipe dos dois últimos jogos, com Anderson, William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva iniciando a partida desta noite. Cifuentes não foi relacionado por opção técnica, enquanto Japa e Juan de Neno precisam de mais treinos com bola e serão relacionados para o jogo do dia 30 contra a Universidade Católica de Quito, no Mineirão. Isso ocorre devido à paralisação do Campeonato Brasileiro, que só volta a ter jogos em 2 de junho, contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Os dois jogos do Cruzeiro contra São Paulo e Cuiabá foram adiados devido a essa pausa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto